Oi pessoal, o Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Esse vídeo rápido aqui é para falar sobre a documentação e tradução do projeto Slackware. Bom, eu criei, eu idealizei um projeto chamado SlackDocs Brasil. SlackDocs já existe, que é a própria documentação oficial do Slackware. E o SlackDocs Brasil tende a ser um time, um projeto brasileiro para tradução e escrita de documentos, artigos ou outros para o projeto Slackware. Isso é não oficial, porque a gente sabe que o Slackware não aceita quase nada, nada que seja externo. Mas vai que aconteça, vai que dê certo. Mas a princípio era só para ajudar a manter, escrever, traduzir para o português do Brasil a wiki lá do Slackware, que é o docs.slackware.com. Bom, a gente já tem um grupo no Telegram, qualquer um pode entrar para falar sobre o projeto, mas para ser um membro vai ter que ter, tem algumas coisas que precisam ser feitas. A primeira coisa é ter uma conta lá no SlackDocs, que eu já vou mostrar como faz aqui por cima, vou comentar sobre. A segunda coisa é ter lá um GitHub, que é lá onde a gente vai fazer todos os processos da documentação escrita. E a terceira coisa é ter no mínimo, no mínimo, duas traduções ou dois artigos, ou dois escritos lá no projeto docs.slackware.com ou na wiki do Slackware. Então esses são os requisitos para ser um membro. O membro não pode simplesmente pegar, escrever um artigo, um rotum, um documento, ou traduzir e depois abandonar, deixar ele orfo. Então você precisa manter esse documento ao longo do tempo. Então é interessante a gente ter uma lista de documentos e conseguir manter ao longo da vida do documento. Ok? Então esse é o requisito aí, mínimo. Como eu falei, o grupo no Telegram, no canal no Wili, que está aberto. Só que não é todo mundo que vai ser membro. Tem que suprir esses requisitos. É claro, como eu falei, a pessoa tem que gostar de escrever ou traduzir. Ah, Jefferson, eu não sei muito bem o inglês. Como que eu faço? Você pode usar o translate do Google, né? Para, por exemplo, traduzir uma documentação que está em inglês. Depois você vai ajeitando ali a tradução para ficar mais gostoso de se ler, né? Porque não tem coisa que o translate lá é Jesus, é muito ruim, né? Ok, isso que eu queria falar sobre o Slack Docs Brasil, foi eu que idealizei esse projeto aí. Vamos dar uma olhada aqui agora, lá no docs.slackro.com, que é o wiki do Slackro, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aí por cima. Ok, pessoal, como havia dito aqui para vocês, eu vou ter que filmar pelo celular mesmo. Bem aqueles vídeos antigos, né? Então aqui é o site oficial, o docs.slackro.com. Então, essa é o wiki do Slackro oficial, tá? E aí você vem aqui no cantinho, né? Em login, você vai clicar e ele vai abrir esta página aqui, login, tá? Você vai vir aqui embaixo, deixa eu até tirar o meu negócio desse aqui aqui. Você vai vir aqui embaixo em register, tá? Então, you don't have a account, da lá lá, registra. Você vai clicar para registrar e ele vai abrir uma outra página aqui com username, real name e e-mail, tá? Então você vai fazer os registros ali, você vai escrever tudo o que precisa, né? O seu nick, o seu nome real e o e-mail e você vai ter que aguardar. Você vai ter acesso ao wiki, você não pode editar nem fazer nada ou criar um artigo, tá? Um roll tool, enfim, você não vai conseguir fazer nada. Medir de segurança, né? Para spam e tal. Vai demorar um tempo até eles te dar acesso ao wiki total. Então, para você editar e traduzir, enfim, tá? Então vai demorar um tempinho. Então, basicamente é isso aí. Bem fácil, né? Então, docs.slackr.com, tá? Faça esse processo e já era. Bom, é isso. Então, se você quer fazer parte do projeto, é só entrar lá no grupo do Telegram para a gente bater um papo. O grupo, como eu falei, é destinado somente para a documentação do Slackr, tá? Não é para bater papo, falar sobre língua geral, não. É somente para o projeto. Quem não cumprir essas regras, tem um leia-me lá para você dar uma lida. Se você não cumpriu, você é expulso do grupo. Basicamente é isso, tá? Não é um grupo privado, é um grupo aberto, mas tem que ter um mínimo de senso ali, tá? Então é isso. Não esqueça dos meus cursos, slackr.com.br. Link na descrição. Abraço e fui!